que não poupe esforços para nos amar a cada dia e transformar a nossa vida. Santo e justo é o Cordeiro que por nós morreu. Cante a Ele um novo canto, Ele é o nosso Deus. Santo e justo é o Cordeiro que por nós morreu. Cante a Ele um novo canto, Ele é o nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso. O Seu poder não tem igual. Todo o universo exalta o reino dos bens. Tu és meu todo pai, te amo, te adoro. Revestido de justiça, assentado em seu trono. A Ele toda glória, a glória, a glória e terra e céu. Quem foi, quem é e sempre será. Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso. O Seu poder não tem igual. Todo o universo exalta o reino dos bens. Tu és meu todo pai, te amo, te adoro. Eu 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 te adoro. Do que eu te adoro. 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 Todo o universo exalta o rei dos teus Tu és anjo do Pai, te amo, te adoro Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te amo